Olá, seja bem-vindo ao canal da Web TV Paróquia Santa Terezinha. Com muita alegria, seja bem-vindo. Eu sou o padre Gonzaga. Vamos para mais um café com Jesus. Estou muito feliz pela sua participação nesse café com Jesus, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho é de Lucas, capítulo 8, versículo 19 ao 21. A mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Opa! Qual é a lição aqui para nós, hein? Esse Evangelho, Jesus quer mostrar para nós que a família dele é aquela que ouve a palavra de Deus e a pratica. Quem são os irmãos, quem são os irmãos, quem é a mãe de Jesus? São aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Aqui está o verdadeiro sentido de ser cristão. E isso, o cristão verdadeiro tem atitudes. A nossa atitude, a sua atitude, mostra que você, ou testemunha que você é um cristão. Porque o cristão verdadeiro quer refletir a glória de Deus em tudo que pensa, fala e faz. Então quem ouve a palavra de Deus, primeiramente, tem fé. É a pessoa de fé. Porque precisa sempre crer. Crer em quem? Crer em Jesus. Que ele é o nosso salvador. Que ele é o nosso libertador. Ele é aquele que cura. Que ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem ouve a palavra de Deus também perdoa. Tem a atitude de perdoar sempre. De suportar-se uns aos outros. E de perdoar sempre. O outro, com as suas queixas. Às vezes com a sua perseguição. A própria palavra diz, perdoe como o Senhor te perdoou. Então perdoar não é fácil. Isso a gente já sabe. Mas é essencial perdoar. Outra atitude de quem ouve a palavra de Deus, de quem é um cristão, é ter esperança. Isso não perda esperança. Não caia em desespero. Não entre em desespero. Porque se você entra em desespero, você começa a murmurar. Você começa a resmungar. Você se acomoda. Porque a esperança traz o quê? Traz confiança. Então, perseverança. Confiança. Outra atitude de quem ouve a palavra de Deus. Por isso que é bom o café com Jesus todo dia. Porque o café com Jesus todo dia alimenta a fé. Ajuda você a perdoar a si mesmo, a perdoar o outro. O café com Jesus também ajuda você a manter firme na esperança, com confiança. O café com Jesus ajuda você também a ser bondoso. É, isso mesmo. Bondoso. Quem é bondoso não cultiva a maldade. Porque sabe que a maldade fere e destrói. Isso mesmo. A maldade fere e destrói. A bondade não. A bondade cura. Até São Paulo fala assim. Tenham cuidado para que ninguém retribui o mal com o mal. Mas sejam sempre bondosos. Uns para com os outros. E para com todos. É. E olha, quem ouve a palavra do Senhor tem a atitude de ser generoso. Da generosidade. Isso mesmo. Da solidariedade. É bom a gente não esquecer disso, né? Porque, pode observar, a pessoa generosa, ela pratica o bem. Ela pratica. Ela tem compaixão. Ela tem sensibilidade. A generosidade é fruto do amor de Deus em nossos corações. Então, quem ama, quer ajudar o seu próximo. Então, com isso, eu quero desejar a você um dia maravilhoso. Eu quero, por intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, estar próximo, hein? Está próximo a festa de Santa Teresinha do Menino Jesus, que vai ser agora, olha, dia 28, 29, 30. E dia 1º. Nós vamos ter o trido. O trido. Da festa de Santa Teresinha do Menino Jesus. Participe você e toda a sua família. No dia 28, depois no dia 29, né? No dia 28, às 15 horas, depois às 19 e 30. No dia 29, às 15 horas, 19 e 30. No sábado, no dia 30, né? O dia todo, às 4 e meia da tarde, depois à noite também. Nós temos outro momento, porque todo dia vamos ter momento também de... parte social, de confraternização, tanto no dia 28, no dia 29, né? No dia 30. E no dia 1º, dia da festa. Nossa, vai ser um dia riquíssimo também. Vem você e toda a sua família. Participe desse momento tão importante. A festa de Santa Teresinha, que justamente é para nós um modelo de fé, de esperança e de amor. E por intercessão de Santa Teresinha, eu peço a bênção de Deus que desça sobre você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alegria, força, coragem, ânimo.